Vamos, levanta! Não, não espanta, não espanta! Eu quero ir ao fogo com ele! Sai da rua, Zeca! Ô, Zeca, sai da rua! Depois do encontro com o Zeca na estrada Fomos conhecer a comunidade Mumbuca Logo que chegamos, almoçamos na comunidade Um delicioso almoço E fomos conhecer o artesanato local Feito com capim dourado Logo que saímos da comunidade Fomos em direção a Dunas do Jalapão Que fica na cidade de Mateiros O acesso às Dunas do Jalapão só é permitida com o carro 4x4 E sua entrada é gratuita O acesso às Dunas do Jalapão só é permitida com o carro 4x4 Na portaria do parque, tivemos que preencher um termo de responsabilidade, onde nos foi orientado sobre as regras e a importância da preservação das dunas. Legenda Adriana Zanotto